Então nunca deixem de buscar inspiração para o processo criativo de vocês evoluir de uma forma mais profissional. Eu não tenho problema nenhum de falar que sempre eu tinha uma agência referência. Nós tínhamos agência intensiva, mas eu sempre tinha uma agência que eu me espelhava. Poxa, o pessoal dessa agência aqui é bom pra caramba, eu quero ser igual a eles. Então eu sempre fui olhando pessoas que faziam trabalhos melhores do que o meu. Nunca fiquei acomodado olhando a concorrência que fazia trabalhos iguais ao meu. Talvez eu teria o mesmo padrão de site que eu tinha lá 11 anos atrás. Então sempre olhem pra quem está fazendo o melhor. Mesmo que você olhe e fale, poxa, acho que é difícil chegar nesse nível. Nossa, quanto tempo esse cara me estudou? É possível. Então tenho como referência as coisas que são excelentes mesmo nos olhos de vocês. Quanto tempo vai demorar pra vocês chegarem nesse nível? Não importa. Mas importa que você tenha uma referência boa pra seguir, pra se espelhar, pra buscar motivação diária pra poder chegar. Tchau. Tchau. Tchau.